A imunoterapia é um tipo de tratamento para o câncer de mama, principalmente o câncer de mama triplo negativo. Estava lendo aqui um comentário que surgiu. Câncer de mama triplo negativo em 2021, num contexto de câncer de mama triplo negativo metastático. Ah, mas por que só as mulheres que têm metástase? Porque normalmente os estudos começam por aí. Porque a gente quer uma resposta mais rápida. Então a gente começa a estudar essas pacientes. A imunoterapia, ela faz com que as nossas células de defesa, daí já vem o nome, né? Imuno, né? Vem de sistema imunológico. Faz com que o nosso sistema imunológico, ele reconheça melhor a célula de câncer. Ontem eu dei exemplo na aula de uma blitz. Vamos ficar nessa situação, assim. Você está na sua cidade e, por falar nisso, coloque aí nos comentários qual cidade que você está falando. Para mim saber de onde é que vocês estão falando. Imagino que você está na sua cidade. Você já deve ter visto aí uma blitz policial, né? Como é que funciona uma blitz? Está lá o guarda, né? E ele para o carro. E a primeira coisa que o guarda pede, olha, me dá os documentos, os seus documentos, carteira de motorista, ou carta de motorista, não sei como é que chama aí nessa região, e mais os documentos do carro. Ok, daí você, né? Que faz tudo certinho, você entrega os seus documentos para o motorista. E é para o policial. O policial tem uma lanterna, normalmente essas blitz são à noite, assim, né? Tem uma lanterninha. Olha os seus documentos. Ah, tá, dona Fátima. Vamos colocar aqui. Fátima Godói. Fátima Godói. O carro é dela, né? Tá com o IPVA em dia, a carteira de motorista não tá vencida. Ok, dona Fátima. Tá aqui os seus documentos, a senhora pode passar. Agora imagina que tem uma outra menina, que eu não vou falar o nome para não magoar ninguém aqui, que ela tá irregular. Seja porque aquele carro tem algum problema, assim, seja porque os documentos estão vencidos, né? Só que essa menina é malandrinha, assim, sabe? Ela conseguiu fazer uma... burlar ali os documentos, falsificou os documentos. Vamos ser bem claros. Ela falsificou a danadinha e daí ela tem ali junto... Ah, na blitz eu mostro esse aqui. Aí ela mostrou... O guardinha tava ali de noite, tava meio cansado de madrugada, olhou a lanterna assim... Ah, tá, fulaninha. Tá bom, pode passar. Ele não viu que aquele documento era falsificado. E ela passou, tá? Ficou livre ali da blitz. É mais ou menos isso, né? Igual a fulaninha, que a célula de câncer faz. Ela dá um documento falso. Ela apresenta um documento que a célula de câncer expressa isso para a célula imune. E a célula imune pensa que aquela célula de câncer, pensa, entre aspas, tá? Reconhece bioquimicamente que aquela célula é uma célula normal e deixa ela passar. Em vez de aprender ela e matar, né? No caso, a célula imune é mais radical. Ela mata. Só que imagina a outra situação. A fulaninha, numa outra semana, num outro local, passa pelo mesmo guardinha. E daí o documento pede. Fulaninha, dá seus documentos do carro e os documentos seus, né? Da carta de motorista. Fulaninha, ó, já deu certo outra vez. Agora esse guardinha vai cair de novo. Só que ela não sabe que aquela semana chegou uma lanterna especial para os guardinhas lá de trânsito. Guardinhas, carinhosamente, tá? Se tem algum agente de trânsito aqui, meu carinho, minha admiração. Para o guarda. E daí a fulaninha deu o documento assim para o guarda. Ah, já vou, já estava até ligando a chave que ele vai me dar aqui. Só que com a lanterna especial, o guarda, ele reconhece aquele documento como falso. E daí o guarda, ó, fulaninha, você vai ser presa. É isso que a imunoterapia faz com a célula de câncer. Ela dá condições, ela impede com que aquele documento falso que a célula de câncer deu engane a nossa célula de defesa. Então, isso é principalmente para cânceres triplonegativos, principalmente com cânceres triplonegativos que tem ao redor dele uma célula, muitas células de defesa, tá? Não vou entrar nos nomes técnicos aqui, mas é principalmente nessas situações num contexto de metástase em 2021. Tchau, tchau.